Balme escurecedor de barba, já tinha ouvido falar disso antes, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, bora! Se você não acompanha há algum tempo aqui no canal, você deve ter visto que eu costumo tonalizar a minha barba, já fiz vários vídeos sobre isso, vou deixar um cardzinho do último que eu fiz tonalizando a minha barba aqui. O fato é que a minha barba está numa transição já de bastantes fios brancos, ela está começando a ficar grisalha, e eu ainda estou utilizando um tonalizante para dar uma mascarada nos fios. Mas se você perceber, vai ver que já tem um tempo que eu não utilizo nada na barba. Por quê? O tonalizante que eu costumo utilizar, eu acho ele muito forte, ele é 880, entendeu? Você vai botar ele na barba e ele vai ficar super preto, por mais que eu baixe 2, 3 tons da minha barba, ainda assim você vai tonalizar e ele vai ficar bem preto. E isso está me incomodando um pouco, eu gostaria de algo mais natural, algo que ficasse um pouco mais semelhante ao do cabelo, algo que desse uma mascarada mais leve, mais superficial, que deixasse o aspecto natural da barba e não algo tão impactante. E por uma super coincidência, por acaso, o pessoal da Muchacho acabou de lançar um balm escurecedor de barba, e eles entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em testar. Obviamente que, com certeza, um produto que você vai utilizar aqui, uma das modalidades que você não precisa nem enxaguar, isso é bem legal. Essa aqui foi a caixa que eu recebi com o produto, vou mostrar o que veio aqui dentro. Primeiro que vem uma cartinha aqui, vamos dar uma olhada. Olá Leonardo, tudo bem? Queremos te apresentar um novo produto, balm escurecedor tonalizante para barba ou cabelo. O balm escurecedor da Muchacho chegou para transformar a rotina dos cuidados com a barba, desenvolvido com fórmula exclusiva e avançada, é a solução definitiva para homens que desejam uma aparência impecável e, naturalmente, mais jovem. Um produto revolucionário que suaviza e condiciona sua barba e cabelo, enquanto adiciona uma pigmentação sutil, proporcionando uma aparência mais densa e uniforme em apenas algumas aplicações. Legal. Desperte sua confiança e exiba uma barba e cabelo impecavelmente escuros e bem cuidados. Desse kit, apresentamos também nossos balms para barba em três fragrâncias. Classic, Bayron e Citrix. Esperamos que curta e aproveite essa novidade. Que legal. Eu vou mostrar aqui, né? Essa aqui provavelmente é a fragrância Classic. Eles botaram até na correzinha aqui da fonte, que legal, para identificar. Essa daqui é a fragrância Bayron. E essa daqui é a fragrância Citrix. Vocês querem um teste alfa da linha completa da Muchacho? Deixe aqui embaixo nos comentários. Legal. Saber, se a galera quiser, faça um teste alfa aqui com esses produtos. O que veio além disso? Veio várias amostras, tá? Vão várias aqui. Legal. Vou testar. Depois eu faço uns stories lá, mostrando. Um descansozinho de copo também. Bacana. No TVT, se for melhor, beijo. E veio produto muito bem condicionado aqui. Veio, inclusive, aqui num papelzinho seda. Capricharam uma embalagem. Veio bem embalada, veio direitinho. Bacana aí. E eis aqui o ombre. Balm escurecedor, cabelo e barba. Cobres fios brancos gradualmente. Uma embalagem de 120 gramas. Olha, tem um pentezinho aqui, ele vem na própria caixa, mas está vazado aqui. Você consegue visualizar o pente aqui. Vamos dar uma olhada na embalagem. Vamos ver aqui com selinho também. E esse é o produto. Ele vem dessa forma. Analisante para barba e cabelo. Legal. Vamos dar uma olhadinha no pente. Eu acompanho. Esse aqui que eu ponho. Esse aqui que é o pente. Bacana. Tem dois tipos de cerdas aqui para cabelo e barba. Legal. Bom, não vou apertar agora porque vou deixar minha mão escura. Vou deixar para experimentar a fragrância lá dentro depois. E é isso. Está aí o Balm escurecedor da Multi-Ali. Vou explicando um pouquinho mais o que é esse Balm escurecedor de barba. E nada mais é que um Balm de hidratação que também possui a função de escurecer, de tonalizar a sua barba de madeira saudável. Obviamente sem aditivos químicos e de maneira natural. É um produto que promove uma pigmentação de maneira gradual. Ou seja, à medida que você vai utilizando, ele vai cada vez mais tonalizando, deixando no tom desejado. E você pode utilizar não só para barba, mas também para o cabelo, que é bem legal. Como eu falei, ele tem a função de hidratação. E na sua composição, ele tem vitamina E e pantenol, que é bem legal para a sua barba. Bom, e a marca sugere duas formas de aplicação diferentes. A primeira delas, você vai aplicar o produto com o auxílio de um pente que acompanha a caixinha que vem ele. Você vai usar esse pente para ajudar a espalhar o produto toda a extensão da sua barba ou do seu cabelo. E ele deve estar seco. A aplicação do produto é com o cabelo ou a barba seca. Feito isso, você vai aguardar de 20 a 30 minutos. Depois pode enxaguar como de costume. Porém, se você quer um resultado mais intenso e mais imediato, você pode fazer o segundo modo de aplicação. Que é utilizar o modo Balmer. Você vai aplicar ele, vai espalhar por toda a barba, vai usar o pente para ajudar a espalhar. E vai deixar ele até o final do dia. Você não precisa enxaguar. Só à noite, quando você for tomar o seu banho naturalmente, você vai lavar a sua barba ou enxaguar ela normalmente. Sinceramente, eu não sei como é o resultado em nenhum dos dois casos. Eu vou fazer essa aplicação de teste aqui. Vou utilizar o primeiro método. E depois vou utilizar o segundo. E vou trazer aqui no vídeo para vocês darem uma olhada e ver como é o resultado. Já a fragrância, ele tem um tom amadeirado. Junta notas de musk, cedro, tomilho, canela, entre outros. Deve dar uma fragrância bem legal. Mas chega de enrolação. Vamos lá para o banheiro. Eu vou fazer essa aplicação. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. Bom, então vamos ao teste de fato. E agora eu vou aplicar o Balmer escurecedor aqui diretamente na minha barba. A barba orienta a utilizar a barba ou o cabelo seco. Nesse caso, eu vou aplicar apenas na barba, que é onde eu costumo tonalizar. Esse é o aspecto do produto. Bem escuro mesmo. Ele tem um cheiro gostoso. Ele se assemelha muito à fragrância clássica da Muchach. Na verdade, é a única que eu senti até hoje. Ou seja, é a única que eu tive contato. Então, posso estar enganada. Mas parece muito com a fragrância classic mesmo. Estou mais amadeirado. Eu sinto uma nota doce no fundo. Mas não é muito forte. Bom, então vamos começar a aplicação. Não vou usar luva. Não vou usar nenhum tipo de aparato. Segunda marca. Ele não mancha a pele. Ele fica apenas nos fios. Eu vou usar também o pente para ajudar a espalhar. Vou utilizar aqui a técnica do pente. Que é você passar o produto diretamente no pente. E passar o pente na barba. Nesse caso, eu estou usando a cerda mais grossa. Porque a mais fina vai repuxar muito. Acho que não vai ser interessante. Eu vou passar no bigode. Embora o bigode seja uma região que ela não necessita. Tem poucos fios brancos aqui. Olha, a aplicação é bem simples. Não vê dificuldade utilizando o pente. É super tranquilo. Já consigo perceber uma boa cobertura aqui dos fios. O balm, ele está ainda umedecido. É normal. E agora qual é o próximo passo? Agora eu vou aguardar os 20, 30 minutos sugeridos pela marca. Para vir aqui e mostrar o resultado. A marca sugere de 20 a 30 minutos para você fazer o enxague. Então, caso eu fique com ele o dia inteiro. Eu vou mostrar aqui como é que ele vai ficar depois desses 30 minutos. Que seria o caso de eu deixar ele o dia inteiro. Mas como eu não vou deixar, eu vou enxaguar. A gente vai mostrar depois o resultado dele enxaguado. Daqui a pouquinho eu volto. Então, você vai ser rapidinho. Mas daqui a meia horinha eu estou de volta. Olá pessoal, estou de volta. Já se passaram aí uns 35 minutos aproximadamente. E esse aqui é o resultado depois desse tempo. O que acontece? Se eu fosse usar o método de aplicar o balm e deixar ele ao longo do dia sem enxaguar. Esse seria o resultado. Bom, em termos visuais, ele cobriu bem. Foi como se eu tivesse... Da mesma maneira que eu acabei de aplicar, ele se manteve. É como se eu tivesse usado um tonalizante de farmácia até então. Porque ele está bem coberto. Ficou bem pigmentado. Ficou bem escuro. Um resultado muito bom. Ele está seco já. Assim, não está duro. O balm, ele já deu uma secada. Alguns pontos que eu acho que acumulou um pouquinho mais de balm, eu consigo sentir um pouquinho. É bem pouco. Esperando aí mais um tempinho. Eu acredito que ele vai secar por completo. E aí não vai ter problema nenhum. Mas esse é o resultado dele depois de 30 minutos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou enxaguar como se eu fosse utilizar o outro método, que é um método que você aguarda 30 minutos com o produto e depois enxágua. O resultado tende a não ser o mesmo, porque eu estou removendo parte do produto, mas ele é gradual. Ou seja, se eu apliquei hoje e aplicar amanhã novamente, o resultado de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. E por aí vai. Quanto mais eu aplicar, mais eu vou reforçando o resultado. Então agora vou fazer o enxágue. Vou voltar aqui para mostrar. No final eu vou botar aqui a comparação dos três casos. O antes, esse método aqui de deixar ele direto e depois do primeiro enxágue. Ok? Olha pessoal, eu estou de volta. Acabei de fazer o enxágue da barba. Não lavei, ou seja, não passei shampoo ou condicionador. Apenas enxaguei água. Esfreguei bastante para tirar qualquer resíduo, né? Aquela acúmula que fica no bigode ou lá embaixo da barba e tal. Enfim, esfreguei para tirar só esse acúmulo ou algum resquício. Mas não passei nenhum produto. A barba está levemente umedecida. Eu tentei secar o máximo aqui, mas só utilizei a toalha. Então, ela deve estar tão umedecida quanto estava antes de eu enxaguar. E aqui já dá para perceber que houve uma pequena diferença de quando eu estava com o produto e agora depois do enxágue. Mas há uma grande diferença de como estava antes de aplicar o produto para agora. Assim, ele está parecendo muito mais natural. Está com um tom bem parecido com o do cabelo, mas essa região aqui da frente foi bem coberta. Existem alguns pelos aqui, aqui em cima principalmente, que eu acho que devido à aplicação que não foi tão bem precisa, que não cobriram. Mas aqui no meio tem alguns pelos que, bem perdidos assim, que estão quase branquinhos, enfim, estão querendo ficar branco. Ou seja, ele deu uma boa camuflada. Ele não cobriu completamente de preto. Ele cobriu de uma maneira mais natural, o que eu achei muito bom. Legal que já na primeira aplicação deu um resultado muito bom. Eu não vejo necessidade, no meu caso, de fazer uma segunda aplicação para reforçar. Como eu disse lá atrás, esse resultado aqui, se amanhã eu repetir esse procedimento, o resultado vai ser diferente. Ou seja, ele vai ficar mais coberto, mais forte, mais intenso do que está agora. Mas não é o meu caso, não é o meu objetivo, na verdade. Eu quero uma coisa mais natural e para mim, do jeito que está, está excelente. Olha pessoal, voltei no tempo rapidinho. O vídeo que você está vendo, ele foi gravado numa terça à noite. Só que esse trecho aqui, eu gravei ele um dia depois. Foi na quarta-feira à noite, depois da minha primeira lavagem. Uma coisa que eu estava muito na dúvida é como é que o produto ia se comportar depois que eu lavasse ele a primeira vez. Usando shampoo, condicionador, como de costume. E esse é o resultado depois da primeira lavagem. Já posso adiantar que é quase imperceptível a diferença. Eu percebo poucos pelos que são realmente totalmente brancos lá no fundo, que eles começaram a querer aparecer, mas de maneira geral a barba se manteve tonalizada, escurecida. Então, assim, é praticamente imperceptível a diferença depois da primeira lavagem. Isso é muito bom. Quer dizer que ele vai durar ainda boas lavagens, ou seja, vários dias ainda, até ele realmente voltar ao estado original que ele estava. Então, no meu caso em especial, eu não preciso fazer, por exemplo, uma manutenção diária. Sei lá, de repente daqui a cinco dias eu vou poder fazer uma outra manutenção para deixar desse jeito, ou do estado que estava no início da aplicação. Então, é um ponto muito positivo, porque não é um produto que você vai passar. Lavou a barba, ele vai sair, você vai ter que ficar reaplicando todo dia. Não, então você passa e ele vai durar bons dias. Não sei dizer quantos dias exatamente, se eu descobrir isso, a hora que eu descobrir, eu coloco aqui uma legenda fixando quando foi que, em quanto tempo a verdade durou até sair completamente, ou pelo menos ter uma ideia para vocês saberem também. Mas eu estou bastante feliz com esse resultado, prova de que o produto dura bastante, eu não preciso ficar reaplicando todos os dias. Agora volta ao vídeo normal. Olá pessoal, antes de continuar o vídeo, desculpa, voltei no tempo de novo. Essa aqui é a barba uma semana após a aplicação do Balm Escurecedor. Sete dias exatos, eu acabei de fazer uma lavagem, shampoo, condicionador, só dei uma boa escovada, ela está bem seca, bem umedecida só na raiz, mas esse é o resultado de sete dias após a aplicação do Balm Escurecedor. Olhando as imagens antes da aplicação, é possível perceber que ainda tem uma boa diferença nos dois cenários. Eu começo a perceber alguns fios brancos aparecendo aqui, bem poucos, mas já estão se revelando, mas ainda está distante daquela cena anterior à aplicação. Acredito que para o produto sair por completo, talvez mais uma semana, ou um pouquinho menos, não sei estimar, mas acho que é por aí. Então, lemando em consideração esse rendimento, se você precisar fazer uma aplicação dessa, por exemplo, por semana, está excelente, está lindíssimo, você vai ter uma autonomia muito boa do produto. e não vai precisar ficar retocando o tempo todo, o que é bem legal. No meu caso, muito provavelmente, essa vai ser a dinâmica que eu vou fazer, aplicar toda semana, mas ainda vou ver quantos dias ainda mais ele vai durar. Segue o vídeo. Fala pessoal, então vamos às considerações finais sobre o Balm Escurecedor da Multiarge. Começando pela aplicação. Bom, eu achei bem prático o sistema de pump, acho que é ideal para esse caso. O pente ajudou bastante, acho que acertaram no tamanho do pente, inclusive, ter dois tipos de cerda. Eu usei as maiores, no meu caso aqui, para a minha barba. Quem tem uma barba mais curta, já pode usar o mais fininho, ou no caso, para passar no bigode, por exemplo, você pode usar as cerdas mais finas, mas as maiores, para mim, funcionam muito bem. Eu cometi um equívoco de, inicialmente, utilizar as mãos para passar o produto. Então, elas ficaram um pouquinho manchadas, assim, levemente. Eu preciso lavar mais uma vez ali com o sabão, esfregar bem, para remover completamente. Mas o produto, ele não mancha. Ou seja, se você aplicar em alguma região da pele aqui, depois você pode passar o sabão, passar aqui algum produto, e vai tirar sem problema nenhum. Nesse caso, aconselho a usar o pente na hora de você passar o produto. Você pode até utilizar os dedos, mas que seja rápido, e logo em seguida você lave as mãos. Com relação à autonomia, eu usei uma quantidade muito pequena. Inicialmente, eu borrifei um pouquinho na mão, depois eu apliquei mais duas vezes no pente. Ou seja, eu botei um pouquinho no pente e passei, depois eu botei mais um pouco no pente e passei. Foi suficiente para cobrir toda a barba. Sobrou um pouquinho, inclusive, ali. Depois eu tive que retirar na própria pia ali e lavar o pente. Então, o produto tem uma boa autonomia, tem uma boa comertura. Com relação à hidratação, eu percebi que depois que eu enxaguei o produto, a barba ficou macia, ela ficou bem gostosa de tocar. Enfim, ele deu realmente uma boa hidratada. Achei bem legal isso. E o outro ponto é a fragrância também. Mesmo depois do enxague, eu ainda estou sentindo a fragrância aqui, como se eu tivesse acabado de passar o balde. Ou seja, a fragrância está aqui, eu estou sentindo e eu já enxaguei o produto. Enfim, eu já removi. Obviamente que eu não dispenso o uso de um balme. Eu finalizaria como de costume, dando uma boa escovada e aplicando um balme de hidratação aqui para finalizar. E com relação ao resultado, eu confesso que me surpreendeu bastante. Eu achei que após o enxaguei, o efeito seria bem menor. Ou seja, ele teria uma cobertura bem menor. Ficaria bem mais pelos brancos do que de fato ficou. Confesso que eu não sei o tempo de duração, mas obviamente que conforme você for lavando a sua barba, o produto vai saindo, essa pigmentação vai saindo. Por isso que é legal você sempre reforçar para você ir aumentando esse efeito de pigmentação e mantendo também. Ou seja, se você não quer aumentar, mas por exemplo, quer manter como é o meu caso, eu tenho que entender aqui que daqui a pouco, daqui a uns dois dias, por exemplo, três dias eu preciso retocar, de repente até mais. Eu vou entender ao longo do tempo como é que o produto se comporta, quanto tempo ele dura na minha barba. Mas eu já posso aqui afirmar que, para mim, esse método de deixar 30 minutos e enxaguar, no meu caso, ficou perfeito. Cobriu, deixou natural, não preciso ficar mais escuro que isso. Então, confesso que o produto me surpreendeu bastante. Eu gostei do resultado, ficou muito bom. Eu achei prático, rápido e preciso. Me deu o resultado que eu queria, que é o resultado mais natural, não é aquela coisa tão pretora, tão chapada. Ficou um resultado bem mais natural, manteve os fios hidratados, que é excelente. E, vou ser sincero, novamente aqui, eu acho que é o produto que eu vou continuar utilizando agora. Bem provavelmente eu vou deixar de lado o tonalizante de farmácia e vou passar a utilizar esse método, porque eu achei mais interessante. Menos invasivo, não utiliza químicas pesadas, amônia e tudo mais. E o resultado fica mais natural. Então, fica a dica, você que está procurando um produto para tonalizar a sua barba, para dar uma escurecida, para dar uma camuflada, para esconder um pouquinho dos pelos brancos, mas de maneira natural e hidratar ao mesmo tempo. Cara, esse balmo escurecedor da Muchacho, cara, é uma boa dica. Vou deixar o link da Muchacho aqui na descrição do vídeo. Tem cupom exclusivo para quem é inscrito no canal. 15% de desconto nas compras do site, em qualquer produto. Pô, descontaço. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ajuda a fortalecer ainda mais aqui a comunidade, a gente crescer ainda mais, trazer mais conteúdo aqui para você. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.